Esta semana, aqui na série dos clássicos, e neoclássicos, e vintage, e vintage factor, trago mais duas pérolas, desta vez dois croissants. Este tem um bocadinho mais de pimenta, este, parecendo que não, também tem alguma pimenta. Pronto, este é o Sport, este é o GTI. E vamos ver as diferenças, ou não, entre um AX Sport, que foi feito entre 87 e 91, sendo que este é de 88, e um AX, que veio o GTI depois do Sport, em 91, mas sendo que este é de 92. É fácil apanhar, não é? Pronto, então eu já vou começar por este, dar uma voltinha, carburadores duplos, injeção eletrónica, e tentar ver como é que é o feeling de um e do outro, está bem? Então vá, quem não subscreveu, subscreva, vá fazer estas coisinhas todas, enquanto eu vou ligando, porque ele parece que não precisa de um pouquinho de aquecimento, e depois é que eu posso rifar com ele, está bem? Tchau, tchau. 7.000 rotações, 1.300 carburadores, olha a traseira. Eu não quero estragar este carro, que este carro é paraloga de alguém, tenho que me controlar. Estão 1.300, ainda era a carburador, tem 35 cavalos. Tem tanta força em baixo, é incrível este motor. Epa, isto, pedais perfeitamente alinhados. A direção é um pouquinho vaga, não é tão boa como a do GTI, é um facto. O carro foi feito entre 87 e 91, e basicamente era a primeira abordagem da Citroën a um AX mais desportivo. Epa, e este barulho é delicioso. Eles eram feitos para estas estradinhas, para andar aqui a ripar na serra, e realmente eu percebo porquê. Há semelhança do 106 Rally, é um carro que é muito divertido. É um carro que é um bocadinho mais nervosinho de traseira, não é um carro tão equilibrado como o GTI ou o Rally. Mas este motor mais que compensa por esse desequilíbrio vado. A caixa bem escalonada, temos sempre aqui as rotações em alta. Agora, isto é uma delícia nestas curvas. Poneus 175 em jante 13, onde é que isto já se viu. Nem os Smartes têm este tipo de jante hoje em dia, nem estes pneus. Epa, o acelerador é tão pronto. O GTI, como não é de injeção eletrónica, já é um motor mais esponjoso em baixas. Este, aqui em baixo, está assim. Genial. O 0-100 neste carro era um bocadinho nada mais lindo que o GTI. Este era 9.2, o outro se fazia 9. Agora, a velocidade máxima deste, rondava as 180 e muitos, mais ou menos, enquanto que o GTI já se aproximava dos 200 km por hora. Ainda assim, há grandes diferenças de um carro que acabou de ser produzido em 91, depois para o outro que arranca a partir de 91. Porque, realmente, a nível de feeling de condução, é muito diferente. É muito diferente, tenho que vos dizer. Este aqui tem um motor mais entusiasmante, mas o outro está muito mais bem plantado de chassi, de travões, de rodas, pneus. Portanto, há ali uma grande diferença, é verdade. Plásticos. É à francês, bate-se por todo lado. Partem-se, o mais normal é eles partirem-se todos com a falta de amortecimento. E, portanto, todos estes barulhos e rangeres que vocês ouvem, é por causa disso. Portanto, é um carro que, com esta idade toda, é normal que ele já esteja a ser um bocadinho estragado. Eu não sei o que é que as pessoas hoje em dia, às vezes, agastarem uma fortuna nestes hot hatches. Por que é que não compram uma coisinha destas? É tão mais barata. Dá uma trabalheira conduzir isto. Esta traseira é um bocadinho twitchy. É uma traseira que dá algum trabalho. Só não se pode fazer uma guinada assim, à patrão, porque tem que ter cuidado. Mas, de resto, uh, muita bola. Vamos experimentar o GTI, que eu acho que vocês também vão gostar. O GTI apareceu em 91 e existiu durante 6 anos, até 97. Já tinha, então, a injeção eletrónica, que era uma grande diferença para os cabradores do Sport. A potência subiu só em 5 cavalos. Mas, aquilo que eu noto é isto. É binário em baixas. O carro é menos responsivo do que o Sport. O Sport é muito mais reativo em baixas, o toque do acelerador, do que este que é aqui em baixo. Vou a fundo e não tenho nada. Mas, se a gente puxar aqui, depois de umas mudanças, fica melhor uma segunda. A partir das 5, aí sim. Já há mais motor, já fica mais alegre. Trava melhor. Este também tem aqui uma preparaçãozinha mínima. Tem molas, aí, bá, que está um pouquinho rebaixado, mas os mostradores são de origem. Tem uma malha de aço, os travões. Também, já notamos aqui um bocadinho mais de travão. E tem, também, pneus mais largos, que no C113, como no Sport. Mas este temos com os 185, ao contrário dos 175 do Sport. O GTI era um pouco mais pesado do que o Sport. Já tinha quase 800 kg. Mas, realmente, nota-se que temos aqui um carro totalmente diferente. Uma personalidade totalmente diferente do Sport. Isto é um carro que vai muito mais bem plantado aqui nas curvas. É bem isto. Só basta andar em altas. Ao contrário do Sport, que se aguenta ali perfeitamente em baixas. Olha-me este barulho, olha-me este barulho. O carro é muito incisivo, tem uma boa frente. Realmente, tem uma personalidade que é muito parecida com o 116 GTI. Desculpem, com o 116 Rally. Já tem estes pedais da Spark, que vinham de origem, e que estão perfeitamente alinhados para fazer ponto-atacão. A direção é pesada. No Sport eu notava que a direção passava de dura a, de repente, muito levezinha. Este não é muito mais certinho. Eu tenho mais feeling do volante na maior parte das situações. Fazia ali ligeiramente mais rápido o 0-100. Este já fazia 9 segundos. O outro fazia 9 segundos e um bocadinho o 0-100. A velocidade máxima deste já se aproximava ali dos 200 Kg por hora. Se bem que o Sport está além dos 180 e qualquer coisa. 6, o nível é 6. Tem até mais 1000. Entrava bem, seguro, nestas curvas rápidas. Este é um motor que só sabe andar em altas. Bate um bocadinho, é um carro francês. Portanto, é normal que bata aqui um bocadinho os plásticos. Mas tudo o resto... Opa, olha-me, esta é delícia a curvar este carro. Isto tem 100 Kg. Pronto, eu vou costum dizer que não é preciso mega potência para um gajo estive pedido. Curva aqui nas horas. Toda a gente olha. Vem um GTI, não está todo partido. Sim, porque estes GTIs... Já não há muitos GTIs e não há muitos AXs porque realmente estes carros sofreram um bocadinho. Era um carro que era conhecido por ser um bocadinho tricky nem curva de apoio. Porque tinha, apesar de partilhar aqui a plataforma, o 166 GTI, este tinha a distância de tranches mais curta. E portanto, numa estrada destas, fazia com que o AX mudasse de direção muito mais rapidamente. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, tornava aqui o carro um bocadinho mais manhoso. E havia muita gente que tinha alguns acidentes graves nestas estradas porque eram-se apropriamente devagar à pala disso. Portanto, encontrar um AX-10 a andar bem, como este está, mecanicamente saudável, é uma raridade. A nível de posição de condução. Agora que vamos aqui um pouquinho de trânsito, dá para eu conversar. Vou bem apoiado. Estão os bancos de um GTI. A manete é alta e não tem quase folga nenhuma. E tem aqui um trabalhar certinho e seco. O carro apoia-se bem em curva. Agora é um bocadinho alto. Por exemplo, no 166 GTI ia mais baixo. Este aqui vai um bocadinho mais alto. Mas nada de grave. A manete é uma estrutura um bocadinho mais elevada. É normal. Agora, o barulho que estes carros fazem são absolutamente deliciosos. É tudo muito mecânico. Muito... Puxa por mim, vamos embora. Achincalha-me aqui à vontade, que eu não tenho problemas. Ótima visibilidade. Este até tem um teto de abrir e tudo. Cadaquilo não só pode querer mais. Eu percebo. Super fácil de conduzir. Eu acho que ninguém pega num carro deste. Claro, as caixas às vezes, ou mais atrás, ainda entram muito bem. Ou a quinta já é preciso ali uma coisinha a mais. Pá, mas a embreagem, o peso da embreagem, as mudanças, a direção. Pronto, não tem direção sustentável. É um fato. Tem que... Em manovras, temos que andar aqui. O pessoal era mais assim dos anos 90, porque estava a puxar ferro aqui à direção. Mas tirando disso, este é um carro que se conduz muito bem. Faz, calhar, umas médias que não estão muito atualizadas com os dias de hoje. Eles são um bocado bolosos. Pá, mas estes carros é isto mesmo. Os clássicos, ou estes aspirantes a clássicos, é assim mesmo. É um bocinho mais bolosos, mas é para uma pessoa se divertir e gastar um meio tanque num fim de semana para dar aqui um passeio para a serra. E pronto, e foi isto a série dos clássicos. Hoje, com os dois AX, Sport e GTI. Espero que tenham gostado. Partilhem. Identifiquem os vossos amigos que em tempos tiveram um AX e que têm aventuras, certamente. Também aqui nos bancos traz. Porque a malta era marota e primeiro assustava-as e depois ela diz Ah, tem de dar-me um abraço que eu estou com muito medo. Então espera aí que eu vou para ali para te dar um abraço. Pronto, o resto vocês já sabem, está bem? Portanto, despeço-me com uma segunda e até para a semana. Bye, bye. Tchau, tchau.